Tenho certeza que você é um amante de livros, certo? Muitas pessoas ao redor do mundo gostam de ler, alguns livros até se tornam clássicos, sendo mundialmente conhecidos. Os livros nos informam, e nos auxiliam a escapar um pouco da realidade. Vários autores ao longo da nossa história escreveram livros que se tornaram de certa forma misteriosos, e confundiram muitos cientistas. Como uma bíblia de mais de 1500 anos, ou o complexo Códice de Voynich. Então, amantes do conhecimento, hoje veremos os livros mais misteriosos da história humana. O livro de Soiga. Este livro é quase um manuscrito de 200 páginas, escrito totalmente em latim, acreditasse que ele foi feito no século XVI, onde sua cópia pertencia ao conselheiro matemático e astrônomo da rainha Elizabeth I, John Day. Day, possuía uma das maiores bibliotecas da Inglaterra, com mais de 3000 livros e acreditava que o livro de Soiga, ou Aldaraia como também é chamado, foi entregue a Adão no Jardim do Éden por anjos enviados de Deus. Com os anos, muitos historiadores e pesquisadores acreditavam que o livro de Soiga, assim como muitos outros livros antigos, revelaria segredos perdidos da humanidade. O que acreditasse hoje, é que o livro contém instruções de feitiços, astrologia e partes de demonologia. Apesar de já ter sido decifrado, muitos mistérios sobre esse livro permanecem. O livro vermelho. Se você gosta de psicologia, então deve conhecer Karl Jung, famoso psicólogo do século XX. Ele foi aluno de Freud, mesmo tendo divergido de suas ideias. Suas teorias se tornaram a base de muitos conceitos da psicologia que conhecemos hoje. Mas você deve estar se perguntando, do que se trata esse misterioso livro vermelho que ele escreveu? Bem, o livro em questão possui conhecimentos secretos sobre a mente humana, tendo sido escrito em 1913, a partir do que parecia ser um colapso psicótico de Karl Jung. A família do psicólogo impediu que outras pessoas tivessem acesso ao livro por 80 anos. Pois essa obra contém os pensamentos mais profundos de Karl sobre si mesmo, desenhos psicodélicos, e textos hipnagógicos, escritos de maneira compulsória. Jung, tinha a certeza de que se alguém lesse esse livro sua carreira estaria arruinada, por isso sua família o guardou por tanto tempo a sete chaves, deixando muitos, curiosos com tanto mistério. Ele foi publicado oficialmente em 2009. O Popol Vuh. Esse livro é uma fonte inesgotável de conhecimento da antiga cultura maia. O Popol Vuh foi escrito por volta de 1500. Ele descreve a criação de toda a humanidade, o que os deuses faziam, e a origem de um povo maia chamado de Kishi, e a história de seus reis até o ano de 1550. Bom, você deve pensar que se trata de mais uma história dentre as muitas sobre a criação, e você está certo. Mas nesse livro em questão, as primeiras criaturas a andarem sobre a terra, foram os animais. Em seguida os deuses criaram homens de lama, mas o experimento falhou. Então os fizeram de madeira, que também não teve sucesso. Por fim, os humanos foram criados, sendo um incrível sucesso, e se multiplicando pela terra. O Popol Vuh, é um misterioso livro muito interessante, onde contém muitos elementos da cultura maia e seus primórdios. O manuscrito Voynich. Esse é um dos livros mais conhecidos da história, e capturou a curiosidade de muitos pesquisadores e criptólogos. Ele foi escrito na Europa, em meados do século 15, em inglês. Seu idioma ainda hoje é desconhecido. O livro de mais de 600 anos, contém uma escrita estranhamente bonita, com ilustrações dedicadas ao movimento dos corpos celestes, e desenhos de plantas fictícias, que acreditam-se serem medicinais. Esse livro misterioso, ganhou seu nome graças a um estudante de livro chamado de Wilfrid Voynich, que o adquiriu em 1912. Desde a década de 60, ele está guardado na biblioteca da Universidade de Yale. O manuscrito Voynich, já foi estudado por muitos profissionais, e até hoje nunca foi codificado, fazendo suas misteriosas páginas, seus misteriosos desenhos, permanecerem até hoje como um grande enigma. Se for uma farsa, como muitos acreditam, foi uma farsa incrivelmente complexa. O Códice de Rohonk. Este antigo livro que contém cerca de 448 páginas, tem estado em constante debate entre historiadores e pesquisadores desde que foi descoberto na Academia Húngara de Ciências, em meados do século 19. Muitos estudiosos já analisaram os textos do Códice de Rohonk, numa tentativa de entender sua escrita, e quem o redigiu. Mas até o momento, assim como o manuscrito de Voynich que vimos anteriormente, ninguém obteve sucesso. O que muitos acreditam é que esse misterioso livro tenha feito parte da biblioteca pessoal do nobre húngaro, o conde Gustav Batyane, antes dele doar todos seus livros à Academia Húngara de Ciências. O que intriga os historiadores é que a escrita do Códice se assemelha muito à escrita húngara antiga, mas mesmo assim, continua sendo indecifrável. Muitos creem que trata-se de uma farsa, feita pelo falsificador húngaro Samuel Litterat Nemes, mas isso nunca foi provado. O pergamino Ripley. Esses são manuscritos, escritos pelo alquimista inglês George Ripley, na qual ilustra uma busca pela pedra filosofal, uma substância com poderes lendários que pode transformar metal em ouro. Ripley, teria estudado alquimia na Itália, e posteriormente escreveu um livro sobre como criar a pedra filosofal. O pergaminho contém incríveis segredos sobre a alquimia, fórmulas para se criar pedras preciosas ou para curas. As ilustrações e textos são fascinantes e raras, mas difíceis de se entender, não sendo encontradas em nenhum outro pergaminho no mundo. E deixando muitas pessoas confusas, se perguntando se realmente George Ripley conseguiu criar a pedra filosofal. O Códice Gigas. Como o nome sugere, trata-se do maior manuscrito medieval do mundo. Ainda não se sabe muito sobre esse livro, que também é conhecido como a Bíblia do Diabo, por ter um retrato único do Príncipe das Trevas em uma página. O Códice possui um incrível comprimento de cerca de 90 cm de largura, e uma espessura de 20 cm, e ao contrário dos livros que você carrega por aí, o Códice Gigas pesa cerca de 70 kg. Nada tão surpreendente já que, ele é feito em sua maior parte com pergaminhos e pele de 160 burros. Dentro do Códice Gigas, podemos encontrar textos da Bíblia cristã, textos sobre medicina, penitências e exorcismo. A identidade do autor ainda é desconhecida, mas os estudiosos acreditam que foi um monge que vivia na Boêmia, no século XVIII. Histórias dizem, que esse monge fez um pacto com o Diabo, para terminar o livro em um dia, para ser libertado de sua condenação. Você pode achar loucura, e achar que é apenas uma história para dar fama ao livro, mas análises modernas sugerem, que o Códice Gigas pode ter sido escrito realmente por uma única pessoa em apenas um dia. Será que esse misterioso livro foi feito realmente pelo Diabo? Sarajevo Agada Esse livro com certeza tem uma história notável, isso porque já sobreviveu a muitas tentativas de destruição. Sendo um dos textos judaicos mais antigos do mundo. Ele foi escrito em Barcelona por volta do ano de 1300, e o mistério em volta desse livro, se dá porque muitos acreditam que ele é indestrutível. Isso porque ele já sobreviveu a destruição no século XVI, durante a queima de livros judaicos em Roma, e também aos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Suas páginas, se mostram desgastadas pelo tempo, com gotas de vinho manchadas. Ao longo da história muitas pessoas tentaram proteger esse importante livro dos judeus, mas ao que parece ele mesmo se protegeu. Livro de um naufrágio de mais de 300 anos foi achado Um verdadeiro tesouro foi recuperado por mergulhadores, no mar de São Petersburgo. Isso aconteceu quando os cientistas foram investigar restos de um navio alemão de mais de 300 anos, e acharam um livro perfeitamente preservado. O livro em questão é um saltério luterano com capa de couro que foi publicado pela primeira vez no ano de 1692. Os cientistas acreditam que esse livro pode mudar a forma como entendemos a história da humanidade. O navio chamado de Arcanjo Rafael, afundou em 1724, E só agora muitos artefatos estão sendo recuperados, inclusive o livro, que digamos, é a última coisa que você imagina achar dentro do mar. Esse livro é muito estranho, acreditar-se que ele foi escrito em alemão, pois alguns textos ainda podem ser lidos, menos o título que se apagou. Mesmo assim no início da capa pode-se ler algo como A história de vida de... e aí termina. Muitos estudiosos acreditam se tratar de algo relacionado com a história da humanidade, sendo o livro muito mais antigo que a Bíblia. Então qual desses livros te chamou mais a atenção? Se você é amante de livros, comente qual o livro mais misterioso que você já leu. Não esqueça de deixar o like, e compartilhar o vídeo, até a próxima e se cuidem.